No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e pré-produção Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal Dar like nesse vídeo Comentar aqui embaixo que a gente adora ler os comentários de vocês Me seguir no Instagram, que tá aqui E compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece Pra ajudar a gente a divulgar o canal, tá bom? Vamos começar o vídeo Janeiro mal acabou e fevereiro já chega em clima de festa É por isso que todo mundo diz que o ano só começa depois do carnaval Só que pra arrasar no carnaval, você precisa de uma fantasia incrível E pra ter uma fantasia incrível, o que é que você precisa fazer? Se planejar Pensar qual vai ser a fantasia, qual o tecido Se você vai mandar uma costureira fazer Se você vai comprar pronta Tudo isso requer um pouquinho de planejamento Pra quando chegar o carnaval, você tá com uma fantasia impecável E não tá fazendo combinações tipo essa No caso de um filme, não é muito diferente Existe uma etapa extremamente importante Que é a pré-produção E a pré-produção envolve, além da construção e finalização do roteiro Etapas como storyboard Construção dos planos do filme Orçamento Montagem de equipe Seleção de elenco Ensaios Busca pelas locações e pelos equipamentos do filme E várias outras etapas que são fundamentais nesse momento de planejamento E, claro, na hora da gravação Acontecer tudo da melhor forma possível Cada detalhe no período da pré-produção é crucial Isso porque a pré vai decidir o quão certo o seu filme vai se desenvolver E saber organizar é uma forma de poupar tempo, dinheiro e energia Então, por exemplo, se você quisesse gravar um filme no carnaval Você tinha que se planejar muito antes Não dá pra querer gravar agora uma coisa que vai acontecer daqui a dois dias Você teria que ter se planejado muito antes E ter esse período de pré-produção bem organizado Pra quando chegar no momento do carnaval A gente já ter a ideia certa E tudo que a gente vai precisar pra gravar esse filme Então, lembrar sempre que o segredo é se planejar Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Aproveita bastante o carnaval Que na quarta-feira de cinza a gente tá de volta Ela faz cinema Toda quarta-feira Às seis horas da noite Tchau Tchau Tchau